A bola bateu em Diego Gaúcho ao lançamento para a Académica de Coiba e para Pedrinho, o lateral direito. Está Pedrinho, com dois homens na área, tenta que a bola ainda pague. Mais um lançamento em profundidade, agora uma jogada de profundidade da Académica, em que o Sugu apareceu praticamente com o Luís Alberto, ainda que descaído para os lados. Joga a equipa da Académica com a Éder. Sugu apoiado por Thierry, vai para um contra um com o Paulo Vinícius, para tentar ganhar o canto e ganha o canto. Bola com o Emílio Rafael, para o corredor central, mas ela acabou por segurado para um colega, para Thierry. Diogo Gomes, lançar bem Pedrinho, há espaço para ele. Lito. Diogo Gomes. Bola em Thierry, pode jogar para a direita, vai fugir para a esquerda, e depois tentar o remate, com um grau elevado de dificuldade para o Luís Santos. É uma versão que a Académica ainda não tinha experimentado. Mas tem dois médios que na média distância são fortes. Tanto o Diogo como o Thierry têm boa média distância, e poderão aproveitar o facto do terreno estar irregular e molhado ao mesmo tempo, para criar algum desequilíbrio para os oricitos. que o Mamadutal não vai ter tarefa fácil com o Éder. Ainda há pouco na discussão do lance, se o Éder... Éder. Lito. Thierry. Tenta emílio Rafael à esquerda. Thierry. Este é Diogo Gomes. Orlando. Thierry. Sogou. Nuno Coelho. Lito. Ela passa pelos pés de Thierry. Chega aos de Pedrinho. Separa. Thierry. Diogo Gomes. Os jogadores da frente neste tipo de situação, baixando, havendo trocas posicionais entre o médio e o ala, por exemplo. Pedrinho. Thierry. Estas são opções na frente do ataque da Académica. E foi importante para a Académica nesta altura. Chegou a fazer golos e boas exibições. Parece-me que tem um tempo. Num primeiro movimento, faz sempre um movimento mais interior da aproximação. Traz com ele o Marco Soares, e depois o Carlão não acompanha. Ninguém sai. E cria muitas situações naquele lado. Já aproveitou bem a distância, já fez um bom cruzamento. Há pouco entrou numa situação de diagonal interior para o lance. Portanto, creio que com naturalidade poderia ter sido marcada a grande finalidade. Parece-me que sim. O Paulo Vinícius. Sugu. Situação delicada para a equipe. Poderia acimentar mais as bases em termos crescidos da exibição. Este é Tiara. A abrir bem o flanco a Padrinho. A bola ainda pode prender. Por isso, Padrinho, não desiste. Zé António, também. Tchau. Obrigado.